Um sucesso atrás do outro. É assim a carreira do Neyla Torraca. Nascido em Santos, ele tem uma voz inconfundível e muitos personagens. O grande público adora o ator. Em 82, ele fez a minissérie Avenida Paulista. Em Rabo de Saia, 84, ele fazia um comerciante com três mulheres. Fez vários personagens na novela Um Sonho a Mais. Na TV Pirata, fez o divertido personagem Barbosa. E na novela Vamp, sucesso total ao fazer o Vlad. Pura diversão com o personagem Cornélio em O Cravo e a Rosa. Uma galeria de personagens infinitos, feito com muito amor. E o canal Memória Teledramatúrgica homenageou um minuto de Neyla Torraca.